Fala galera, ponto com, beleza com vocês, Glaucão na área aqui, trazendo o terceiro episódio de Pokémon Legends Arceus Pra quem está acompanhando, ou caiu aqui de paraquedas, eu já postei o primeiro episódio e o segundo também O que acontece é que o primeiro a gente postou em vídeo e o segundo provavelmente está na aba ao vivo Mas eu também criei uma playlist pra vocês, vocês vão encontrar os dois episódios lá Lembrando também que o episódio 2, como ele foi feito ao vivo e eu tive alguns problemas na live Ele foi dividido em três partes, então temos a parte 1, parte 2 e parte 3 do episódio 2 E essa aqui é o episódio 3 com uma parte só, beleza? Eu espero que vocês gostem Se vocês quiserem que eu faça algo de diferente, deixa aqui nos comentários Se não é inscrito ainda, se inscreve aqui no canal, beleza? Então vamos dar continuidade à nossa jornada Pokémon Eu estou no momento procurando um Eevee, então vem comigo, vamos nessa Estou aqui no meio de onde a gente tinha visto aquele Eevee Tem uns Urples aqui, a gente não tem mais um Urple, né? Seria interessante pegar mais... Olha o Pony está ali, pessoal Eu vou tentar capturar ele direto, será que eu consigo? Não vou tentar, eu sei que é loucura Ou eu vou devagarzinho? Meu, eu vou devagarzinho Olha que lindo, cara Ele parou Nossa, eu tenho que jogar nas costas lá que falou que é melhor, né? Vamos ver Pior que ele está mais esperto, ele está olhando aqui para mim Ai, cagada Ah, está... Está zoando aqui, ó Nossa, está com problema, mano Que ruim Está desligando Toda hora que eu seguro Nossa Ah, mano, está zoando isso aqui, ó A espanteia O Pony, tá Nossa Acertei Vamos ver Depois de mó tempo Catei o Pony, tá, mano Olha que da hora Nossa Que top, mano Olha aqui, pessoal Olha que da hora Pony, tá, mano Pony, tá Nossa, que legal, mano Que top Olha aqui Nossa, mano Ah, por que que não está? Ah, por que que não está? Olha que da hora, mano Dá para andar, né? Ah, só falar, né? Nossa, é bonitinho, hein? Olha só Que top, mano Nossa, mais um Nossa, mais um Vamos brincar com essa pony Vamos brincar com essa pony Olha só Nível 6 Nível 6 Essa pony Da hora Como assim? Fugiu O louco, mano Foge muito fácil Essa pony O que é aquilo ali, pessoal? É um Whirlpool, né? Nossa, voou Ai, que da hora, mano Whirlpool Bom, a gente já viu Onde tem Pony, tá Nossa Mirei na árvore Acertei no Starly Tudo bem Vamos lá Bom para pegar uns níveis Ó Como assim? Fugiu Boa Vamos ver se eu acho Um Eevee por aqui Uma outra pony, tá Bom, a gente já viu Que aqui é lugar De pony, tá Nossa, achamos Mais uma Boa Peguei ela Desprevenido Já tô dava Nossa Eu vou capturar Isso aí tá Perfeito Pra gente capturar Se alguém quiser Uma pony Depois Aí já tem Uma nível 3 Guardada Boa Top 10 Da hora Maluco Maluco Mano Rap Dash Velho Caraca Rap Rap Dash Mano Ah, eu vou ter que ir Mano Nossa Deve ser Mó Forte Mano Na moralzinha Ah, vou arriscar Porque eu sou doidão Nossa Eita Mano Mas por que que ela tem Esse zaião aí Eu quero testar Essa batalha Nossa Mano Vamos ver Ela tem uns Zaios vermelhos Eita Porra Nível 40 Mano Eita Mano É nível 40 Velho Nossa Brother Mano É nível 40 O bagulho Nossa Meu brother Vai matar Meu buizel Nossa Mano Irmão Nível 40 Mano Caraca Vamos 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 usar tudo Nossa É Não tem nem como Não tem nem como Né Vamos usar uma filha dela Vamos ver se ela ataca A pônei Tá Cara Eu nem tinha noção Mano Que era nível 40 Na moral Ela vai tomar Ela vai tomar Recoil Dessa faca De dois Gumes Olha lá Ela tá no amarelo Cara Eu vou usar um Shinx O que eu vou fazer Eu vou tentar Atacar uma Pokébola Lógico Tá no amarelo Nossa brother Ai Cara Eu tenho mais dois Pokémons Um Starly E um Cyndaquil Ambos nível 9 Eu vou tentar Nossa Ela tem hipnose Mano Como assim Mano Como que a Rapidez Tem hipnose Na moral Nunca vi isso É Não vai dar Eu acho É verdade Ai Hum Eu acho Que eu vou sair Fora Cara Cara Minha última chance Eu acho Que não tem como Capturar um Pokémon Assim né Tá muito forte É Agora Deu ruim galera Que essa bola Aqui Mano Eu vou vazar Quem que é essa menina Do Montialax Ai Vamos ver Ai que da hora Mano Akali E Essa ai é outra Outro clã Pela roupa dela É diferente Tá vendo Ah Essa é a May Ah Ela quer lutar Tá bom Vai lá Não vou usar Não vou usar investida Porque me tira Me tira Poderes né Pera que eu to em desvantagem né Um Montialax é melhor Contra a Ponyton Vai lá Vai lá Agora eu tomei Tudo bem Boa Eu to em desvantagem Porque o golpe dele É super efetivo né Mas eu acho que Minha Pony Vai Vai suprir Vai surpreender Esse Montialax Queimou de novo Boa Mais um Acho que já era Aguenta Ai Tudo bem Tudo bem Ponyton A Ponyton Ganhou Tá ligado Não Esse ai Eu não conheço Não Se nó Será que é o Arceus Pode ser né Deixa eu só Nossa Crick Cote Lá Crick Tote Hum Aff Eu ia capturar Pô Pó Estelar Boa Bom Aqui é o mundo Das Crick Tote Lá Mais um ali Né É né O que é aquele ali em cima Starling Boa Boa Cate Crick Tote Qual que é esse aqui Não tô reconhecendo O Starling Vou capturar Só porque ele tá de costa Tá bugado Parece Starling Starling Nível 10 É eu não Não vou tentar agora Não Depois eu tento O que é isso aqui Plante estimulante Tem mais um ali Parece Opa O que é isso aqui Jodude Mano Nossa Que da hora É Eu joguei um de fogo Por que Pessoal Porque o de água Mata Nossa Eu falei lá Que era um dos Que eu mais queria Golpe de fogo Não vai tirar muito Mas é o que eu preciso É isso aí Mais um Claro né mano Jodude Véi Oi Jodude Jodude Mano Que da hora Nossa Que legal Mano Era o que eu queria Mano Um Jodude Que da hora Olha Mais dois Ali Nossa Eu vou nem pensar Mano Agora eu já tenho Meu Ó Tá nível 10 Esse Nossa Olha que da hora Não 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 Nossa Crítico Filha da mãe O que é isso Boa Cadê o outro Tinha mais um Ali na frente É isso Jodude Já sei onde tem Agora Ó Esse é mais resistente Tchau Tchau Boa O que é isso aqui Pedra negra É pra fazer Aquela O Raveball Morros Trilha Cervo O que é isso Um Deó Não É A evolução Do cliquetote Eu tenho que me apresentar Primeiro Dos nossos Mais fracos Vamos lá Tá Tá Ai Nível 2 Não é tanto Absorção Absorção Mano Agora eu vou pôr o meu Meu Pokémon justo Boa Acho que dá pra tentar Capturar Nossa Quase É Eu vou tentar Normal Vamos ver Não deu não Deixa eu ver se eu tenho algum Pokémon mais fraco Eles estão tudo nível 8 10 12 Acho que o Mordeiro vai matar Eu vou tentar mais uma Pokébola Se não der eu vou tentar uma Raveball Se não der eu mato Pegamos Criquetune Evolução do Criquetote Boa Ó Aí Agora sim é o Alpha O Alpha verdadeiro O que é isso aí mano Um Stampler O Grand Reager Pra mim é um Stampler Poxa Stampler tem evolução agora Eu não sabia O que é isso aí Eu não sei Vai tirar Um E Se não der eu Eu não sei Se não der eu Não der eu Eu não vou tentar Desculpa Se não der eu Vai tirar Eu não sei Eu Eu não sei Se não der eu Se não der eu Amém. Boa, completamos o pedido da May.